Acervo News.net Vem de saveiro, vem, vem de saveiro, vem Vem de saveiro, vem, ô delícia Vem de saveiro, vem, vem de saveiro, vem de saveiro Chegou a Beluque, sucesso! Isso que é vida! Eu tô tirando onda com o meu saveiro Não é com o saveiro, tira e tira Mas quando eu passo pela rua, tô amusitadinha O meu saveiro, enche de gatinha Tem a turbinada, rebaixada e de rodão Na carrocelia, tem o paredão Câmbio automático, suspensão As mina paga pau Vem de saveiro, vem, vem de saveiro Vem de saveiro, vem, ô delícia Vem de saveiro, vem, 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 vem Vem de saveiro, vem, vem de saveiro, vem Sucesso! Vem de saveiro, vem, vem, vem de saveiro, vem, vem de saveiro Sabia, sucesso